Bom, hoje é domingo, eu nem ia gravar vídeo nenhum, né? Postei um vídeo agora há pouco, mas eu não ia gravar, mas eu vi um vídeo que me deixou um pouco espantado, é curioso, e eu decidi gravar aqui e trazer pra vocês o nosso canal, e ele até um pouco assustador mesmo, né? Meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança privada, você tá no meu canal, nós tratamos e abordamos assuntos aqui sobre a segurança privada desde 2015, conto com a sua inscrição, com o seu like aí, com o seu compartilhamento, vamos assistir juntos, vamos tentar entender. Eu vou deixar o vídeo com o som bem baixo, quase sem som, porque pode ter direitos autorais. Então vocês estão vendo um robô, né? Uma máquina programada pra fazer um serviço de auxiliar de limpeza, e limpando um banheiro aí, que é uma tarefa aí delicada, né? Esse vídeo eu tirei do Instagram do Pablo Marçal, é um coach que eu sigo, né? Tem cursos, palestras, voltado a desenvolvimento pessoal, pessoa que eu gosto muito, essa frase ali, inclusive dele, eu tenho dito e vou repetir, o seu emprego vai deixar de existir. E eu vou comentar sobre isso. Você vê ali, obviamente que o vídeo tá acelerado, né? E a máquina aí vai fazendo toda a limpeza, ela faz tudo, troca o rolo de papel, faz a limpeza, aspira, lava, lavou o sanitário, e vai embora. Vou até deixar ela de fundo, aqui, enquanto nós fazemos a reflexão. Pessoal, quanto tempo vocês acham que isso vai demorar pra se alastrar pelo mundo? Há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, talvez, se você falasse que você ia ter... Ai, desculpa, porque eu tô com um chroma key, né? Você ia ter um aparelho aqui, você ia ter um computador na mão. Há 20, 30 anos atrás, pra você ter um computador, um computador era uma máquina gigantesca, que fazia processos muito específicos, um cálculo, como uma calculadora, né? Um texto. Hoje, você tem um computador mais potente do que muitos num tamanho desse aqui, ou, às vezes, bem menor. Hoje, as memórias de... o HD de um computador, que é o que armazena o conteúdo, é um chipzinho pequenininho, que deixa o seu computador, o seu PC, né? Muito mais rápido. Quem imaginaria, se você falasse há 20 anos atrás, aí quem é mais velho, há 30 anos atrás, que um dia você teria um aparelho que cabe na palma da mão, que nesse aparelho tem máquina fotográfica, calculadora, máquina de filmar, reprodutor de vídeos, inteligência artificial, serviço de comunicação e mensagens instantâneas, um serviço de rede mundial, tudo num aparelhinho que tem na palma da mão. Talvez muitos... há 20 anos atrás, acharia que isso não chegava, que era coisa de filme futurista, né? E hoje nós estamos vendo máquinas fazer um serviço que o humano faz, e talvez alguns de vocês olhem e falem, ah, aí no Brasil não vai dar certo, isso daí não vai ser assim. Senhores, o futuro é esse. E quanto tempo vocês acham que isso daí vai demorar para chegar na segurança privada também? Ao invés de eu ter um controlador de acesso, ao invés de eu ter um vigilante, eu vou ter ali uma máquina que vai controlar o acesso, que vai registrar, ah, Ulisses, mas nunca vai substituir o fator humano. Não, nunca vai substituir o fator humano, porque sempre vai ter que ter um humano por trás. Aí é onde eu entro que nós temos que nos especializar e nos adequar às novas profissões do futuro. Alguém vai ter que abastecer essa máquina, certo? Seja colocar ela para carregar, seja pegar as coisas que tem que colocar ali, o produto de limpeza, a água. Se bem que eu acho que a inteligência artificial e a robótica ela é tão louca e avançada que vai chegar um momento que ela consegue fazer isso sozinha e que ela não vai precisar de um humano. Simplesmente vai ter que ter uma programação. mas alguém, ainda assim, vai ter que programar ela. A não ser que chegue um ponto absurdo que ela se autoprograme para que faça tudo sozinha. E pode acontecer e é assustador. Se a gente for começar a pensar aqui, a gente vai viajar, meu, a viagem de pensar em inteligência artificial e robótica é muito louca, tá? É muito louca. Então, não pensem que isso não vai chegar na segurança privada porque já está chegando. Já tem drones. O Rock in Rio já teve robôs vigilantes. É um robô com uma câmera girando 360, certo? Você bota lá um totem, um robô com uma câmera girando 360, ela faz a ronda e fiscaliza toda a área sem se cansar. Coisa que o fator humano se cansa. Se acontecer uma ocorrência, alguém que vai estar monitorando vai lá e atende a ocorrência. Então, assim, vai acabar a segurança privada? Vai acabar o serviço de limpeza? Não. Mas as profissões, elas vão se readequar. Vão precisar de programadores, pessoas que entendam de inteligência artificial, pessoas que entendam de tecnologia, pessoas que entendam de outras áreas, não que só o executor. E aí eu venho. Vigilante, você sabe atender o público? Você sabe mexer com tecnologia? Você entende de inteligência artificial, de tecnologia, de câmera, de drone, de CFTV? De outras coisas que não só ficam lá em pé no posto? Porque a segurança, assim como o serviço de terceirização de limpeza, está indo para um novo rumo. Ah, Ulisse, mas isso é lá fora. Piscou, chegou aqui. Hoje o mercado do lado da empresa onde eu trabalho, já está lá com uma grande parte dos seus caixas, tudo caixas automáticas, onde o cliente vai lá e passa no caixa, e não precisa de uma caixa, de uma pessoa ali. Quantas pessoas já compraram robôzinho para ficar limpando a casa, aspirando e limpando? Olha aí esse tipo de equipamento. Então, isso vai para todo o serviço que o humano faz hoje pesado, né? Isso não é agora, isso é uma revolução. Antigamente, como que se tirava material? Ah, ia lá uns 10, 15 caras no braço e colocava no caminhão. Hoje faz como? Faz com uma empilhadeira. O humano está pilotando. Hoje já tem empilhadeiras que não precisa de um ano para pilotar. Então, daqui a pouco, em todo o mercado portuário, industrial, as empilhadeiras vão trabalhar sozinhas ali, vão ser programadas, vão pegar e vão colocar onde tiver que colocar e acabou. E os humanos vão sendo readequados para outras profissões. Mas o que me preocupa, aqui falando do nosso setor de segurança privada, é que eu não vejo um movimento dos profissionais de segurança privada se empenhando para se readequar à nova realidade do mercado. Vai continuar tendo uma empresa de segurança privada? Vai. Vai continuar tendo um serviço de segurança privada? Vai. Vai continuar tendo um serviço de vigilante? Vai. Vai continuar tendo vários serviços? Vai. Porém, as profissões e os serviços oferecidos vão começar a mudar. Vai ser muito mais um serviço de tecnologia, de câmera, CFTV, inteligência artificial, robótica, um controle de acesso, como é que fala? Informatizado, serviços de biometria facial, biometria digital, controle de acesso remoto, operação de drone. monitoramento à distância, como já teve um aquecimento de prédios, nunca vai, sempre vai precisar do ser humano para alguma coisa? Por enquanto sim. Não sei no futuro. Então é algo preocupante. Muitas profissões vão se readequar. Vão se readequar. Eu vou te dar um exemplo aqui simples já na tecnologia. O operador de vídeo monitoramento. Hoje você precisa de ter uma pessoa lá monitorando, certo? Olhando a câmera o tempo todo. Quanto tempo vocês acham que vai precisar, e já deve ter espalhado pelo mundo aí, que a pessoa não fique olhando? As câmeras ficam rolando e tenha um programa de inteligência artificial monitorando o que acontece nas câmeras e quando ele identificar algo errado, ele dispara e alerta a pessoa que estiver ali operando para tomar uma atitude. Ela vai soltar um áudio lá. Olha, situação suspeita na zona tal. Verificar. E aí o operador olha e ele não vai precisar mais ficar lá olhando 12 horas, 8 horas, ou 6 horas que seja aquela câmera. A inteligência artificial junto com a tecnologia e com a robótica, ela vai proporcionar mudanças que nós ainda não estamos preparados. E se nós da segurança privada não evoluirmos, não estudarmos, não nos readequarmos, fatidicamente vamos ficar de fora. Quem vai ficar dentro desse mercado? As pessoas que evoluírem junto e se prepararem. Então, você que gosta do setor de segurança, que não está aí no setor de segurança só como um trampolim ou só porque é o que tem para hoje, pense em estudar. Pense em se readequar. Pense num futuro. Não pense só em cursos operacionais. Ah, eu vou atirar bem, vou pular bem, vou correr bem, vou ser forte. Legal. Isso é bom para você, para a sua vida, para você salvaguardar. Mas para o seu futuro profissional, comece a pensar em compliance, em atendimento ao público, em como falar bem, como se comunicar bem, pense na parte tecnológica. São habilidades que vão ser exigidas e demandadas no futuro da segurança. São novas profissões que vão vir e quem está inserido no mercado da segurança privada não está preparado. os supervisores, os coordenadores, os inspetores, os vigilantes que nós temos hoje não estão, de forma geral, estou falando, óbvio que existem sempre pessoas que buscam se aperfeiçoar. Não estão preparadas para esse futuro. Muitas empresas, não vou falar só profissionais, não estão preparadas para esse futuro. tá? Então, vamos botar foco na mente, buscar estudar, buscar se preparar, buscar se aperfeiçoar, estar ligado nas novas coisas que vêm acontecendo no mercado, na prestação de serviço como um todo. Porque isso está chegando agora, já está sendo utilizado em outras coisas, em outros setores, e isso vai se espalhar. Ah, é, começa para limpar um banheiro, daqui a pouco começa para abrir uma porta, daqui a pouco começa para controlar o acesso, daqui a pouco começa para fazer uma ronda, e vocês acham que isso vai parar? Que vão existir leis ou coisas do tipo que vão frear isso? A tecnologia, ela é um rolo compressor, eu já falei isso várias vezes, a tecnologia, ela é um rolo compressor, ela não vai parar porque um ou dois ou dez ou um grupo não queira. Porque a tecnologia, ela vai evoluindo em âmbitos de Estado, em âmbitos de governo, em âmbitos militares, e ela vai se alastrando o setor social para a população comum, e ela não para, ela não vai parar e ela não vai retroceder. Então, quem é trabalhador, convencional, de qualquer que seja o setor, tem que se adequar e se aperfeiçoar para continuar no mercado, porque ela não vai parar para esperar você se adequar. Então, fica aí a dica, tá? Enfim, eu sei que é um vídeo um pouco aí até assustador, né? Mas, convido vocês aí para entrar no meu site, no meu grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição e no chat de comentário, e eu quero ver as opiniões de vocês nos comentários, tô curioso.